22 de setembro de 1967, às 4 horas da manhã, um incêndio destrói quase por completo a sala do Cinema Condas. Uma história que recordarão sempre. À dolorosa surpresa do desastre, uma semana depois de obras tinham durado 105 dias, 45 dos quais com a sala fechada ao público, visando a instalação do mais moderno sistema de projeção para filmes de 70 milímetros, vai opor-se a vontade firme e decidida de um punhado de homens dispostos a vencer a batalha do tempo. O cinema como espetáculo popular começa no princípio do século em salas como esta, os Nickelodeon. Em Portugal, o caldo de Santa Clara, um dos primeiros animatógrafos de Lisboa, é o símbolo dessa religião nascente. Os novos fiéis, os cinéfilos, são a negação viva e entusiasta da frase de Lumière, o cinema é um invento sem futuro. E aí E aí Tchau, tchau.